Eu não vou parar, vou continuar Deus te abençoe, te guarde Faça resplandecer seu rosto sobre ti Te mostre sua graça e te dê paz Amém, amém, amém 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 Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós Para a glória de Deus Sabe por que nós dizemos amém? Porque Jesus disse sim antes Todas as suas promessas são o seu sim para nós São o seu plano de que as coisas que ele deseja para nós Aconteçam de fato do jeito que ele planejou Deus tem planos maravilhosos, planos vitoriosos, planos grandiosos para nós E por causa desse sim de Deus É que nós também podemos pronunciar o amém E sabe o que é o amém? O amém é um dos nomes de Jesus Aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 14 Diz assim Quem é o soberano da criação de Deus? Jesus Cristo Ele é o amém Nele tudo começa e tudo termina Ele é o princípio e o fim Ele é o alfa e o ômega Ele é a origem e o destino de todas as coisas Nele tudo se converge Ele é a plenitude de toda a felicidade que nós precisamos na vida Nele está tudo aquilo que nós necessitamos Ele nos completa, Ele nos preenche Ele é o glorioso, o engrandecido, o exaltado O esperado, o adorado por todas as nações E através dessa gota de consolo eu venho te convidar A adorar a Jesus Cristo, o nosso amém Aquele que nos fez promessas e é poderoso para cumpri-las Aquele que tem o poder de enxugar dos nossos olhos Toda a lágrima Aquele que te visita aí na sua casa Nesse momento, mas também está aqui na minha casa Na minha sala, participando comigo aqui desse momento E nesse momento eu quero oferecer a você A maior gota de consolo que alguém pode receber na vida Eu posso orar sim para que Deus realize o seu milagre Eu posso orar para que você tenha uma grande vitória Para que você faça uma grande conquista Para que você conclua um projeto Para que você realize seus sonhos E tudo isso é válido A Bíblia diz que nós podemos pedir Que será dado, podemos clamar Devemos clamar a Deus Devemos bater na porta Devemos interceder Mas nessa hora eu quero te oferecer A maior de todas as promessas Que é a salvação da sua vida A salvação da sua alma O Evangelho está sendo pregado Mas em muitos lugares as pessoas estão esquecendo Que a nossa vida não é só sobre isso aqui Tudo que Deus tem para nós Supera qualquer sonho, qualquer conquista Que possamos experimentar aqui Nesse plano, terreno E nessa gota de consolo especificamente Eu não quero falar sobre as suas promessas aqui Desse lado da eternidade Eu quero falar sobre a vida eterna Eu quero falar sobre Jesus Aquele que é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aquele que foi sacrificado Pelos nossos pecados E através dele nós temos acesso de novo ao Pai Aquele que derramou cada gota do seu sangue Para nos purificar de toda a injustiça E a Bíblia diz que sim Derramamento de sangue Não há remissão de pecados Mas Jesus foi o Cordeiro perfeito Imaculado, sem mancha Sem pecado Ele abriu mão do seu trono de glória Ele nasceu entre nós Viveu, morreu Uma morte maldita Na cruz do Calvário Ele se fez maldito pelos nossos pecados Eu não sei qual é o pecado que você tem cometido Eu não sei qual é o pecado que você tem escondido na gaveta E que você não quer tocar Que você não quer nem olhar De tanta vergonha que você tem Mas eu quero te dizer que isso não surpreende a Deus Nada do que você faça pode impedir que Deus te ame E nada do que você faça de bom pode justificar a sua entrada no céu Porque só através do sacrifício de Cristo Eu e você temos acesso ao trono da graça Temos acesso também à eternidade, à vida eterna com Deus E eu quero te convidar Nessa hora a participar desse ato profético comigo Entregando a sua vida a Cristo Jesus Vamos fazer isso? Eu vou orar E você vai fazer essa oração comigo Se você quer receber Jesus no seu coração Coloque a mão no seu coração nessa hora E vamos orar juntos Senhor meu Deus, nessa hora Eu entrego a Ti a minha vida Eu entrego a Ti o meu coração O meu passado Ele pode ser apagado pelo sangue de Cristo Eu creio nisso agora E eu entrego a Ti o meu passado Mas eu entrego a Ti também o meu futuro Que está intacto E Ele agora é Teu Ele está em Tuas mãos Eu quero caminhar contigo Eu quero entrar no céu Eu quero ter uma vida eterna contigo, Deus Eu quero agora fazer parte do Teu povo Eu quero ser nação santa Povo eleito Povo adquirido por Ti Através do sangue de Cristo Eu quero o meu nome escrito no livro da vida Eu quero ter uma nova vida Que venha sobre mim o Teu reino Que venha sobre mim a Tua presença Que venha sobre mim uma nova esperança Uma viva esperança Não somente nas coisas desse mundo Nos milagres desse lado aqui da eternidade Mas no céu, na eternidade também Eu vou começar a ser feliz agora Na Tua presença Apesar das dificuldades Apesar das lutas e tempestades que eu enfrento Mas eu estou treinando para ser feliz eternamente Contigo Porque eu sei que haverá um tempo Em que não haverá mais dor Nem pranto, nem choro Nem lágrimas sendo derramadas E nesse tempo eu vou viver A vida eterna Na Tua presença E pra isso Eu entrego a Ti o meu coração, Senhor Seja bem-vindo para morar em mim Em nome de Jesus eu oro Amém Se você fez essa oração Você pode também postar no seu Instagram Se você tem um Se você tem uma rede social Você pode postar e me marcar Que eu vou gravar uma oração por você Especificamente que está entregando a sua vida a Cristo Agradecendo a Deus por esse ato profético Ok? Faça isso Me siga lá no Instagram Da Êxula Santos Inscreva-se aqui também nesse canal Para que você possa receber as notificações Ative as notificações Para que você saiba cada vez Que eu gravar uma nova gota de consolo Um novo vídeo E você vai poder compartilhar também com as pessoas que você ama Deus abençoe a sua vida E não esqueça Jesus te ama E tem planos maravilhosos com você e com a sua família Eu não vou parar Vou continuar